Dabu Santana, obrigado por me receber aí na sua casa, seja bem-vindo ao programa Entretendo, sei que você estava na correria, chegou agora, estamos fazendo essa entrevista às 10h20 da noite, gente, é a primeira vez, minha primeira pergunta, é a primeira vez que você dá uma entrevista assim pela internet? É a primeira vez que eu faço entrevista pelo Skype. Maravilha, a gente estreou esse quadro novo no programa, nosso programa está desde 2007 no ar, só para você saber um pouco, e a gente estreou esse quadro novo com a intenção de deixar próximos pessoas do Rio, de São Paulo, semana passada entrevistamos um cantor que estava no Japão, então a internet conecta as pessoas. Mas hoje eu queria falar com você a respeito de cinema, e eu queria já começar pelo carro-chefe que está em alta, que é o seu filme que você acaba de interpretar magnificamente, Tim Maia, eu queria saber qual que é a repercussão que isso está gerando na sua vida, um pouquinho de tudo, Babu? Olha, foi muito legal, primeiro que interpretar Tim Maia foi uma coisa fora do comum, porque eu sou muito fã do Tim Maia, até hoje, nossos dias é embalado pelas músicas de Tim Maia, atualmente eu estou fazendo shows cantando músicas de Tim Maia, a gente está produzindo aí, eu estou com uma banda, enquanto a gente não produziu as músicas autorais, a gente está cantando Tim Maia, então quer dizer, mudou a vida toda, acho que fez essa projeção que a gente tanto perseguia, né? Depois de tantos e tantos filmes, o Tim Maia veio aí me dar um lugar ao sol, né? Então quer dizer, estou fazendo programas na TV, estou cantando, então quer dizer, ele deu uma alavancada, eu sou mais fã do que nunca do Tim Maia. Eu queria te fazer uma pergunta, tirando o Tim Maia que está em alta agora, dos 50 filmes que você fez, qual que é aquele que você guarda uma paixão especial, não o seu preferido, mas aquele que você guarda uma paixão especial pelo que ele mudou na sua vida como artista? Olha, eu acho que toda essa onda do Babu Santana veio do estômago, né? Massa! Que é o filme do Marco Jorge, inclusive a gente fez outro agora, né? O chamado Mundo Cão, que se Deus quiser vai ser lançado em junho, agora. Eu, Lázaro Ramos e Adriano Esteves. Eu ia te perguntar, então esse é o seu próximo trabalho? Esse é o meu próximo filme aí, né? Eu também destacaria Uma Onda no Ar, que foi o primeiro longa que eu tive um personagem maior, né? E os filmes que eu fiz com a... Foi isso que ele deu um prêmio para você de melhor ator com a Dilma, antes do festival lá de Varginha? Isso, ele me deu um prêmio lá em Varginha. E eu também destacaria os filmes que eu fiz com a Lúcia Murat, Porque... Por que eu destaco? Porque eu fiquei muito amigo da Lúcia, eu sou um admirador do trabalho da Lúcia Murat E a gente já fez três filmes juntos, eu falei que assim que ela fizer, outra dramaturgia E não me chamar, que não dá muita sorte para ela não, ela tem que me chamar Aí você já garantiu! Olha só, esse nosso papo é conectado, a gente está falando de tecnologia, estamos na internet E aí eu perguntei para os nossos telespectadores, eu avisei que eu ia te entrevistar E aí a Camila Câmara, que assiste ao Entretendo, ela perguntou, voltando lá ao filme do Tim Maia Se você encontrou alguma dificuldade para usar aquela roupa que você usou no filme, como que foi o trabalho? É, as cenas finais do filme, que eu tinha uma caracterização mais pesada Era difícil, cara, porque eu chegava lá, primeiro que todo mundo Chegava junto com a equipe, porque a minha caracterização levava cerca de uma hora, uma hora e vinte Para ser feito Incomodar incomoda um pouco, mas assim, é necessário Eu acho que o resultado foi muito bacana, né, cara Mas assim, a felicidade era tanta que a gente acabava esquecendo O Tim Maia, o pessoal tinha entrado em contato comigo em 2011 A gente filmou em 2012 e 13 E ele foi lançado no ano passado, em 2014 Então eu estava aflito Quando tudo aquilo aconteceu Para mim, eu poderia botar aquela roupa mais umas 300 vezes Ficava tranquilo, né, porque, como eu falei, foi um sonho por muitas barreiras Muitas dificuldades E pessoas que não acreditavam, como eu te falei, né E eu, na sua graça, ia ser jogador de futebol, eu tô Então, é... Eu enfrentaria mais umas 300 sessões daquela caracterização Então eu não tô nem um grande sacrifício, não Maravilha! Babu, eu quero agradecer a sua participação Obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo aí pra essa entrevista Desejo muita sorte e sucesso no seu trabalho E a gente já tá ansioso pro seu próximo trabalho que vem em junho, é isso? Isso! Mundo Cão, um filme de Marcos Jorge, o mesmo diretor do Estômago Comigo, o Lázaro Ramos e a Adriana Esteves E tem dois meninos incríveis que vão impressionar todo o país Que é o Vinícius, que é um menininho lá de São Paulo Muito talentoso E a Tainá Duarte, que também vai vir agora, na próxima das 19 E são dois criaturas fantásticas e talentosos Maravilha! Obrigado, Babu! Um abraço pra você, sucesso! Um beijo pra sua esposa que tá aí junto com você acompanhando a entrevista Até a próxima! Valeu! Valeu! Um abraço pra todo mundo aí, boa noite! Boa noite! Hoje é o dia do sol do rei Hoje é o dia do sol do rei